O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais em todo o país. Podem participar do programa pessoas com renda de até 10 salários mínimos, como a dona Margarida, que acabou de realizar o sonho da casa própria. Dona Margarida Fernandes acaba de receber as chaves da casa nova. Literalmente, um sonho antigo dela. Eu chegava a sonhar de noite que eu via uma chave de uma casa na minha mão. Antes de ir para a casa nova, dona Margarida vivia de favor na casa de parentes. Ela conta que nunca comprou uma casa e nem pagou aluguel, porque recebe uma pensão de 500 reais deixada pelo marido. Se eu pagar aluguel, não dava para nada. Para comprar comida, essas coisas, o remédio. Dona Margarida só conseguiu realizar o sonho porque foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Mais de 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais já foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, que está presente em mais de 5.270 municípios em todo o Brasil. Essa é quase a totalidade de municípios que existem no país. São 5.570 no total. Qualquer região pode aderir ao programa. Para isso, é preciso que o prefeito assine um termo de adesão. Esse termo de adesão está disponível no site do Ministério e é, na verdade, um ato formal onde o município assume as responsabilidades suas dentro desse programa. Podem participar do programa pessoas que ganham até 10 salários mínimos, como explica Elício Lima, superintendente da Caixa Econômica Federal. Nós atendemos o cadastro de beneficiados indicado pela prefeitura de acordo com os critérios socioeconômicos definidos pelo programa. Sendo que o principal deles é a necessidade, é a questão socioeconômica, a necessidade da família de ter residência. Agora eu vou passar o Natal com muita alegria. O termo de adesão ao programa Minha Casa Minha Vida pode ser acessado pelo site do Ministério das Cidades. Minha Casa Minha Vida pode ser acessado pelo Ministério das Cidades.